Música 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 Tem 75 Linguem 73, 64 57 56 Top, desde 20 As bases da Too Faced 30,90 47,50 Paletinha 39 22 35, 31 Um Gratante Olha, eu quero muito essa Máscara 27,50 Olha, é da Rihanna Glass Bomb 19,50 As bases 35, 35 25, os corretivos Ou é base? Ah, não, é base mesmo Olha, as paletinhas 25,90 36,90 Aqui tá? 99,50 100,50 35, sim т.S. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Esse aqui é o Hoola, R$38,90. As máscara Cílios, R$14,90, R$29,90, depende, né? Olha que linda essa paleta de iluminadores e bronzers, R$63,90. R$35,90 os iluminadores. A base Hello Happy R$34,00. Tem esse aqui também pequenininho, R$14,90. O Davison, R$34,90 as máscaras. A base R$56,50. A Lowers, a Touché Clare. Eu adoro essa base aqui. R$53,50. Lembra que eu comprei cento e muitos lá no Brasil. É muito boa essa base. Esse aqui é o Primer, R$47,50. Os batons têm vários preços, R$36,00, R$34,00, R$35,00. Lindos. Clarins. Vamos ver essa base, R$41,00, R$42,00. Show. Esse aqui R$27,90, R$27,90, R$45,00. Da Lancome. Tem várias coisas lindas. Aqui R$32,90, R$32,50. Os batons R$31,00. A base lá R$42,00. R$46,00. Essa daqui, ó. A Tente Miracle. As paletinhas lindas. Ah, Forever da Dior, acho. Vamos ver. R$50,90, R$50,90. R$50,90. Essa aqui também é show. R$63,90. R$4,00. As paletinhas da Naked, R$54,90, R$54,90, R$54,90. E Naked Reloaded, R$49,90. Um perfumezinho da Carolina Herrera, R$93,00 com a Body Lotion. R$105,00. R$92,00 aquilo ali. R$22,00. R$2,00. Show. Pincéis da Sephora. Vários. Depende de qual é. Tem os preços aqui. Ah, tem até fílios. R$10,95. Olha só. R$43,50 iluminadores. Vamos ver esse aqui da Shiseido, né? Ah, as sombrinhas para os olhos, R$46,90. Lindo. Vamos ver aqui da Guerlain. Ah, aquela base que é bem carinha lá no Brasil, R$57,50 aqui. Ah, que coisas lindas, olha. R$23,90. Olha que lindo. R$41,50. Uma bruma. Ah, esse aqui, ó. R$70,90. Aquele primer com coisinhas de ouro, sabe? Show. Vamos ver os cremezinhos da Laneige. Quanto é que tá? R$21,50, R$18,50, R$31,00. Depende para que que é, né? Bottle Judge. R$105,90. Tudo depende. Para que? A One Million, R$128,90. Vem de tamanho, né? Olha os cremezinhos da Sephora. Vitaminas, tratamentos. Então tem R$9,90, R$6,90. Depende do preço. Tratamento de limpeza, R$8,90. Tem vários cremezinhos doces com R$50,00. Show. Tudo dá o que tem na Sephora. As máscaras. As máscaras da Sephora é R$13,00. É, estão R$3,00. Está na promoção. Está bom a promoção. As máscaras são essas, R$4,90. Kit com R$3,00, R$8,90. São bons os preços. Vamos ver o que tem aqui. John Freda. Ah, isso aqui eu estava procurando na época. R$7,95. R$9,90. Olha aquele kit que é bem famoso. R$19,50. Show. Olha quantas coisinhas. insolente para o rosto, R$4,00. Insolente de limpeza capilar. Acho que aqui é sabonete. Saldos desde 3. Então, desde 5. Várias coisinhas. Aqui os travel size. Olha aquela palitinha da Ruda, R$29,90. A naked pequenininha, R$29,90. Olha que amor. R$21,50. Pequenininho da Nars. Vamos ver se aqui é o Kat Von D Powder. R$16,50. Olha o pequenininho da... Aquele conselheiro da Nars. R$14,50. Vamos ver o iluminador da Becca. Pequenininho. R$16,90. Olha a farsalha. R$49,55. Bem pequenininho. Umas coisinhas da Laneige. R$15,00. Ah, que legal da Becca. R$19,00. Pequenininho. Muito legal. Ah, fóreo. R$119,90. Os cremezinhos da Lancome. R$102,99. R$61,00. Depende para o que é. Esse aqui R$112,00. Vamos ver da Carranza. R$82,50. R$79,00. R$73,00. R$100,00 e poucos. Depende. Varia muito para a gente. R$30,00 e poucos a R$100,00 e poucos. Esses aqui da Dior, ó. R$100,00 e poucos. Também varia muito o preço. Esse aqui R$60,00 e poucos. R$40,00 e poucos. Da Shiseido. Vamos ver aqui. Tem marca que eu nem conheço, gente. Bioterm. Tem várias coisas da Bioderma. Muitas coisas da Bioderma. Vai desde R$48,00, R$58,00, R$87,00. Sabe? Depende muito. R$79,00. Aí tem os perfuminhos já. Olha aqui os saldos. Tem desde R$1,00. R$5,00. Depende do que tu precisa. Olha os perfuminhos. Céu de Saint Laurent, R$95,00. Olympian, R$83,00. O pequenininho, R$57,00. Gucci. Temos R$85,00. R$128,00. R$90,00. R$113,00. Aqui. R$49,00. R$101,00. Depende de quanto que tem. Mais saldos aqui. Vamos ver a da Farsali, ó. De R$49,00 por R$32,00. Coisinhas da Kat Von D. De R$36,00 por R$22,00. Iluminador da Benefit. Por R$19,00. Isso aqui é pra sobrancelha. R$18,00. Kat Von D. O que é isso? Batom. São R$10,00. Muito barato. Coisinha da Fendi Beauty. R$13,00. Isso aqui é o que? Da Becca. Um protetor. Ah, isso aqui é um primer da Becca. R$11,00. Tá muito bom o preço. Várias coisinhas. Tudo remarcado, ó. Então, corretivo. de R$19,00. Isso aqui é... Deixa eu ver. Paletinhas da Benefit, ó. R$22,00. Show. Da Lancome, R$18,00. Isso aqui é Paula, eu acho. Da Calhans. Olha que lindos os pincéis. R$21,00. 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 R$116,00. R$10,00. R$10,00. Uma das coisinhas da Sephora. R$6,90. Esses gritos maravilhosos. R$6,90. Essas sombrinhas lindas. Paletinhas R$12,00. R$19,00. Que lindas. Aqui, ó. R$15,90. Máscara. Não sei se é boa. Base da Sephora R$17,50. R$17,50. Também não sei se é boa. R$16,00. Corretivo R$14,00. Também não sei se é bom. Aqui os pós R$13,90. R$14,00. Blush R$10,00. Iluminador R$15,00. Olha essa paletinha. R$19,90. R$8,50. Esse aqui que eu não sei o que é. Batom pra caramba. R$11,90. R$12,90. R$12,50. Olha só as coisinhas para experimentar. As coisinhas pequenininhas da Benefit. Então tá R$19,00. R$14,00. R$14,00. R$19,00. 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 R$14,00. R$14,00. R$16,00. Aqui tem várias coisinhas para cuidados. E tem de várias marcas diferentes. Então tem da Sephora. Olha que amor o kitzinho. R$20,00. Esse aqui que amor. Elásticos para o cabelo. Demaquilante. Bálsamo para os lábios. Máscara. E um gel para as mãos. Bonitinho, né? Não assim. Meu Deus, que coisas importantes e necessárias. Olha isso aqui já. Máscara purificante. Sabonete purificante. Tônico. Pads para os olhos. Esse aqui eu já gostei mais. E é o mesmo preço. Tem coisas mais interessantes. Olha aqui a Milk. É uma marca que eu conheço também. R$11,90. Um stick. Olha só. Gente, eu vou deixar assim. com esses preços aqui. Porque pode ser que vocês conheçam essas coisas. E eu não conheço. Tem coisas que eu não sei. Espero que dê para ver os preços aí. E aí eu vou deixar assim.